É uma campanha idealizada e capitaneada pela Associação Brasileira de Psiquiatria junto com o Conselho Federal de Medicina e tem por objetivo a gente poder divulgar e informar a população sobre os altos índices que a gente tem de suicídio bem como diminuir o estigma em relação aos transtornos psiquiátricos que fazem com que as pessoas não busquem ajuda e acabem por cometer um ato que é um desfecho bem triste que é um suicídio. No Brasil a gente tem um índice de 11 mil pessoas que cometem suicídios anualmente no Brasil segundo a Organização Mundial de Saúde 96,2% dessas pessoas que cometem suicídios elas estavam padecendo a época de um transtorno psiquiátrico e boa parte dessas pessoas morrem sem nem sequer ter o diagnóstico ou fazer um tratamento adequado então isso faz com que a gente perca diversas vidas sobretudo de jovem é a quarta causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos os índices só aumentam e hoje a gente tem um índice alarmante porque os idosos estão cometendo bastante suicídio também acima de 70 anos. O suicídio é cometido tanto de uma forma pensada e depois de sucessivas tentativas o adagio popular que cão que lá não morde no caso do suicídio não se sustenta porque os portadores de patologia psiquiátrica costumam referir falta de sentido na vida, tristeza alguns pacientes deprimidos deixam de cuidar de filhos vai perdendo o gosto, a esperança ficam alguns desesperados então a gente tem suicídio por causas lentas os pacientes demoram a cometer suicídio e também temos o grupo dos adolescentes e jovens que não dão tantos sinais eles apenas mostram que são pessoas impulsivas intolerantes a mudanças na vida e eventos de vida como o fim de relacionamentos amorosos demissões, etc. Então a gente tem tanto suicídio de pacientes que demoram para cometer e cometem sucessivas vezes isso é um sinal do alerta um paciente que tenta suicídio ele tem bem mais chance de conseguir executar um suicídio uma segunda vez como atento aos jovens que são impulsivos que eles também cometem muitos suicídios Tem um dado bem interessante em relação ao acesso ao profissional O que é que a gente sabe? 96,2% dessas pessoas que cometem suicídio elas são portadoras, padecem de um transtorno psiquiátrico e tem um outro dado bem alarmante que 80% dessas pessoas que cometeram suicídio até 30 dias antes do ato elas tiveram contato com um profissional de uma outra especialidade então é muito claro para a gente como as pessoas relutam em procurar um psiquiatra relutam em assumir que tem um transtorno mental relutam em buscar ajuda mais adequada que tenha um desfecho melhor do que um desfecho trágico que é um suicídio então todo familiar que se deparar com a situação de um filho comentando, um esposo, uma esposa deve buscar uma ajuda de um profissional especializado se possível se despojar do preconceito em relação à psiquiatria porque a gente está perdendo muitas vidas muitas vidas só por conta de um preconceito de constrangimento, de vergonha em procurar um profissional social e aí e aí e aí Obrigado.